Nas ruas, os flagrantes são comuns. Sem proteção ou de maneira errada, crianças são transportadas assim. Até mototaxistas desrespeitam as regras de trânsito, colocando em risco a vida dos pequenos passageiros. Quando a pessoa responsável, os pais, se arriscam a transportar a criança, ele pode correr o risco de cometer até cinco infrações. No caso de lotação excedente, que no caso mais de dois passageiros na motocicleta, é isso. Por transportar a criança menor de sete anos, transportar a criança sem capacete, que devido à idade não tem capacete para essa idade. E a outra infração seria carregar passageiro fora do assento, que é de costume a gente vê transitando criança no tanque da motocicleta. Além das áreas urbanas, os flagrantes de transporte regular de crianças em moto também são comuns nas estradas, como mostram esses dados da Polícia Rodoviária Federal. Em 2011, foram 26 flagrantes. Em 2012, o número subiu para 38. E neste ano, já são 12 casos de irregularidades. A maioria registrado no perímetro urbano das cidades de Teresina e Picos. A S-Trans também revela números preocupantes. 200 flagrantes só no ano passado. Para os especialistas em trânsito, a consciência dos pais é a melhor maneira de combater esse tipo de crime. Nós fazemos um apelo aos pais, às mães, que tenham cuidado, que não transportem seus filhos menores de sete anos em motocicleta. Obrigado.